Sensação em alguns jogos da Série B do ano passado, Thiago Primão se manteve no Atlético e agora está de volta ao time titular. Sempre que você pensa na entrada de um jogador, na participação do jogador, você pensa no melhor que ele pode nos dar, né? Na questão técnica, algo que a gente já viu ele fazer, né? É, aproveitar ao máximo a qualidade, as qualidades que ele tem e eu acho que é importante nesse momento a gente ganhar um pouco mais de qualidade na armação das jogadas, né? Esse gol de Arthur foi o único do Atlético na Série B até agora, na única vitória e também na primeira e última partida do time na Série B no Estádio Serra Dourada. Depois o Atlético passeou pelo Brasil, Fortaleza, Brasília, Criciúma e não marcou mais. É muito importante dentro dessa competição você fazer prevalecer o seu mando de campo, fazer do seu estádio um aliado para que você conquiste os pontos que você precisa dentro da sua casa e para a nossa felicidade a gente está voltando agora com essa motivação, de voltar a vencer dentro de casa, de somar os pontos que a gente está precisando nesse momento do campeonato. O atacante Luizinho fez apenas um gol pelo Atlético. Foi ainda no estadual, na vitória em Caldas Novas. Agora o jogador que veio do Bragantino está de saída. É, a gente entrou em um acordo aí e para ambos os lados é melhor que eu siga meu caminho, mas a torcida fica pelo clube, fiz boas amizades, respeito todo mundo daqui e espero que o Atlético se dê bênção. Agora sem ele, Martelotti espera a contratação em breve de um substituto. A gente aguarda essa chegada, né, ansiosamente para que a gente tenha o quanto antes essa reposição. Sabemos que nesse momento a gente tem dificuldade com relação ao setor ofensivo, mas a esperança é que a gente faça essa reposição com qualidade o quanto antes.